Tudo bom, pessoal? Hoje vamos conversar sobre um caso polêmico aqui, mas, na verdade, eu vou contar a história desse caso polêmico pra vocês. Eu recebi um e-mail agora da doutora Renata. Ela foi estagiária na mesma época em que eu fui estagiário do Ministério Público. E, na época, eu estava no Ministério Público, ela estava na PGE. Depois eu fui pra PGE como concursado da PGE e ela foi pro Ministério Público. E a gente, por ser muito amigo, a gente acabava sempre trocando informação de aprendizado, trabalho, pesquisas e tudo mais. Eu mantenho amizade com ela até hoje. E hoje ela é juíza federal. Então, Renata, um abraço pra você. Muito obrigado pela amizade de sempre. Fica esse vídeo aqui em sua homenagem. Mas vamos lá. Vamos conversar sobre essa questão, porque ela me mandou o vídeo agora há pouco. Por isso que eu resolvi gravar aqui pra vocês. Eu já tinha encerrado o meu dia aqui. São nove e meia da noite. Já tinha encerrado. Tô mandando aqui esse vídeo pra vocês, porque eu achei que era realmente muito legal. E me trouxe algumas memórias aí. Algumas boas, outras ruins. E eu quero comentar e contar essa história aqui pra vocês. Em 2000, eu passei no concurso, se eu não me engano, pra estagiário concursado, na verdade era assistente concursado, que se chamava, né? Do Ministério Público. Se eu não me engano, foi em 2001. Por aí. Em 2002, houve aquele caso que ficou super noticiado, super comentado, que foi o da Suzane von Richthofen, que arquitetou, planejou, estruturou o assassinato dos pais, do pai e da mãe. Com os irmãos cravinhos. Eu acho que vocês lembram da história. Nessa época, eu estava no Ministério Público e eu trabalhava diretamente com dois promotores. Um deles era o doutor Roberto Tardelli. E eu já comentei essa história aqui pra vocês. Tardelli é um cara que, putz, eu tenho uma admiração por ele, assim, gigantesca. Ele foi uma das pessoas que me inspirou muito na pesquisa jurídica. Eu aprendi muito, muito, sobre essa questão de estudo, sobre a questão de pesquisa, sobre a importância do advogado estar sempre se atualizando. Devo muito isso a ele, devo muito isso ao professor Damasio. E eu acho que é importantíssimo o advogado estar sempre se reciclando. Mas vamos voltar pro Tardelli. Naquela época, ele era o promotor desse caso. Isso caiu na mão dele, isso foi em 2002. E eu já estava saindo do Ministério Público. Ou seja, eu já estava formado, saindo daquele período que você fica ainda permitido você continuar naquele determinado trabalho depois que você se gradua. Eu estava nesse período. Então, eu peguei justamente o burburinho, o fervor desse caso da Suzane von Richthofen. Então, eu peguei ali a reconstituição do crime, a investigação, conversei muito com delegados, conversei muito com promotores, conversei muito com as pessoas envolvidas ali na perícia. Infelizmente, eu não consegui ir dentro da casa no dia da perícia, mas eu consegui ir fora da casa no dia da perícia. Então, assim, tem uma série de coisas que eu participei dessa investigação e desse caso. Depois eu acabei saindo. pedi autorização para estar no dia do júri. Estava no dia do júri. Porque eu realmente queria assistir isso. Esse júri demorou muito tempo. Eu acho que o julgamento deles foi em 2006. Houve até ali uma situação em que apareceu um fato. Posso até contar, se vocês quiserem, aqui toda a história do que eu vivi nesses quatro anos aí. Da onde eu estava ainda como funcionário. E depois eu saí, fui advogar, montei meu escritório, toquei minha vida em outra área, inclusive totalmente diferente. Mas ali eu tive certeza que eu não queria atuar no criminal. E eu posso contar essa história inteira para vocês. A questão do júri, como foi, quando surgiu aquela história que quase absolveu a Suzane com relação ao homicídio do pai dela por fatos que apareceram ali na última hora. Eu lembro das pessoas ali conversando dentro do Ministério Público. Aquele zum, 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 inclusive até do próprio juiz na época ali mencionando a possibilidade de que o júri poderia absolver a Suzane com relação ao homicídio do pai por causa de uns fatos que aconteceram. Tem um monte de história aí no meio do caminho que foi acontecendo e eu fui acompanhando. Por eu ter vivido, eu queria concluir isso. Eu queria ver como isso ia ter o desfecho. Mas enfim, foi presa, condenada, recurso mantido e enfim. Uma série, se eu não me engano, foram uns 39 anos de condenação para ela dos quais ela foi liberada agora há pouco tempo por já ter cumprido 20. Foi algo nesse sentido. Depois eu parei de acompanhar porque realmente aquilo ali começou a... Quem estava envolvido nisso nessa época, nessa história, aquilo acabou virando meio que uma obsessão para as pessoas. Tem inclusive um escritor aí super conhecido que escreveu um livro sobre ela e ele dá várias entrevistas e eu li o livro dele. É um livro muito legal, muito realista. Ele inclusive disse recentemente aí que ia fazer um upgrade nesse livro, né? Porque ele acabou tendo outras informações, enfim. Foi uma coisa assim que... Foi uma história que... Ela foi tão pesada, tão pesada. E se vocês forem ver, né? A história do Andrés. Eu lembro que o Andrés foi encontrado na Cracolândia. Acabou com a vida do menino e ele era super novo na época. Mas as pessoas não contaram porque ele estava na Cracolândia, né? Foi logo depois daquele momento em que ele queria ir visitar a irmã dele, queria ir ver a irmã dele, queria olhar no olho dela e aí acabou acontecendo uma série de coisas ali que embaralham ainda mais a cabeça do menino. E, enfim... Tem um monte de coisa nessa história que não foi contada pela mídia, mas que quem estava ali e viu a coisa acontecer viu realmente como a situação se desdobrou. E ela é muito mais pesada do que vocês imaginam, tá? Mas vamos lá. Por que eu quero falar esse vídeo aqui pra vocês? Porque essa minha amiga juíza federal me mandou um vídeo agora dizendo que Suzane von Richthofen está grávida. Olha que coisa! Eu sempre me perguntava sobre essa questão da legislação brasileira e tudo mais, enfim... Como que a Suzane saía nas saidinhas legalmente saía nas saidinhas do presídio, né? Em comemoração de dia dos pais, das mães, Natal e tudo mais. Depois, sempre a história dela estava envolvida em alguma coisa que estava ligado ao poder de manipulação dela, ao poder de sedução dela e a capacidade que ela tem de realmente encaixar as coisas, as histórias, de realmente manipular a cabeça das pessoas que estão em volta delas. Então, aí eu pergunto pra você, você, homem, que está assistindo esse vídeo, você se relacionaria com a Suzane von Richthofen? Você dormiria do lado da Suzane todas as noites da sua vida, sabendo do que aconteceu, sabendo de como as coisas se desdobraram, sabendo da história de como foi e tudo mais? deixo pra você se responder, tá? Eu não sei, eu acho que eu não ficaria muito à vontade, não seria a melhor noite da minha vida, tá? Mas, cada um é cada um, as pessoas, enfim. Aí eu me questiono também, né? Porque assim, se ela passou os últimos 20 anos presa, sair, já imediatamente partir pra um casamento e uma filha e tudo mais, ela está grávida, vai ser uma menina e é isso, a história do nosso vídeo aqui hoje, né? Ela engravidou, que ela está grávida de uma menina e essa menina vai se chamar Isabela, eu vou deixar um link aqui na descrição pra vocês lerem, porque várias mídias estão falando nisso agora e essa minha amiga me mandou esse vídeo. eu procurei, existem vários outros, então se vocês procurarem na internet, seja no Google, seja no YouTube, vocês vão ver várias, várias notícias falando a mesma coisa, inclusive a mãe da menina se manifestando, da Isabela Nardone. Suzane von Richthofen está grávida de uma menina e disse que vai, segundo a mídia, que vai dar o nome de Isabela para a filha em homenagem a Isabela Nardone. Vocês conseguem enxergar uma situação, uma história mais esdrúxula do que essa? A moça que macomunou, estruturou e, junto com seu namorado e seu cunhado, executou a brutal morte dos pais dormindo por causa de dinheiro, tem uma filha e coloca o nome dessa filha de Isabela porque ela quer homenagear uma menina que foi jogada do apartamento pelo seu genitor e pela sua madrasta, entre aspas, de acordo com as investigações e condenação de ambos para que ela possa homenagear. Eu falo para vocês que tem coisas que a gente realmente, é muito difícil a gente entender, é muito difícil, muito difícil mesmo a gente entender. Primeiro, a capacidade da Suzane de ser mãe e trazer alguns valores para a filha. Sugiro que vocês leiam o livro que foi escrito sobre ela. Depois, ela ter a ideia de dar o nome da filha em homenagem a uma menina que foi covarde e brutalmente assassinada. É muito difícil entender como funciona a legislação brasileira. Começa por aí, porque assim, não acho que ela deveria estar solta, pelo que eu vi, pelo que eu vivi naquela época, e eu estou dando para vocês a opinião de quem esteve ali dentro e leu tudo aquilo e viu tudo aquilo e acompanhou tudo aquilo enquanto estava acontecendo. São coisas que assim, me marcaram muito. Esse é um assunto que para mim, quando eu converso com as pessoas, pode ter certeza, hoje é um dia que eu vou dormir e eu vou acabar tendo pesadelo. E não estou brincando, estou falando real mesmo. Quando eu toco nesse assunto com alguém e eu lembro das imagens que eu vi, das fotos, é o tipo da situação que ela mexe com o meu dia. Ela me deixa muito, 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 muito estranho. E aí a gente começa a olhar como as coisas funcionam, a cabeça das pessoas funcionam e como às vezes é muito difícil você lidar com a cabeça de um psicopata, de um sociopata, da forma com que ele entende e isso me surpreende muito porque a legislação brasileira permite que essas pessoas vão para a rua. E essas pessoas na rua, por mais que elas não cometam outros crimes ou outras aberrações ou outras atrocidades, o que eu, e essa é a minha opinião pessoal, eu não acredito que exista recuperação 100% para sociopatas e psicopatas. Quem for psiquiatra aqui, por favor, comenta, psicólogo, comenta aqui, eu posso estar equivocado, mas pelo que eu já vi, li e estudei, é praticamente impossível você ter realmente uma recuperação dessas pessoas. E aí você coloca essa pessoa na rua com a capacidade ainda dela tomar algumas decisões e a primeira decisão dela é engravidar, ser mãe e colocar o nome de uma menina que foi brutalmente assassinada pelo pai e pela madrasta. Então é muito complicado esse tipo de coisa. essa sociedade que a gente vai ver daqui a um tempo. Eu venho falando muito isso aqui para vocês, para a gente se preocupar com essa próxima geração que vai vir, porque essa próxima geração ela vai votar, ela vai tomar decisões, ela vai governar, ela vai liderar e ela vai passar esse ensinamento para as outras gerações ainda que virão. E isso me preocupa muito no Brasil. Então, queria contar essa história para vocês, vou deixar esse vídeo aqui na descrição para vocês pensarem e refletirem para onde será que a gente está indo, para onde que a nossa sociedade, para onde que ela está caminhando e até onde vai a loucura dessas pessoas. Deixa seu comentário aqui. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.